Ele não pode obrigar você a pecar, mas ele pega a maçã, coloca a maçã em cima da mesa, dá uma lavada nela, quando escorre aquela gotícula, ele diz, vai, morde, está crocrante, está suculenta, está fresquinha, acabei de lavar, morde, quando você morde, aí de tentador ele se torna acusador, ele diga, ah, eu sabia que você era fraco, que você era miserável, que você era derrotado como eu, que você era fracassado como eu, ele oferece a oportunidade, quando você abocanha, ele faz o papel de acusador no lugar do tentador, como é que vence tentação? Quem deu a receita foi Jesus, Jesus disse, orai e vigiai, fala para quem está do seu lado, para vencer a tentação, orar e vigiar, fala para quem está do outro lado, orar e vigiar, o que é orar, você já sabe, é terço, rosário, mil ave maria, quaresma de São Miguel, jejum de Daniel, comunhão, adoração santíssima, confissão, direção espiritual, jejum, penitência, dízimo, caridade, esmola, você vai programando a sua vida, Moisés, quanto tempo eu devo orar? Ué, Paulo diz, orai sem cessar, sem cessar no dicionário é ininterruptamente, estar em oração o tempo inteiro, então entra no carro, coloca um louvor, entra no quarto, coloca um louvor, está fazendo comida, está orando, está orando em língua, está proclamando o Senhorio, e está orando, e está lendo, e está estudando, e está orando, e jejuando, é assim, é 24 horas, orai sem cessar, na presença de Deus o tempo inteiro, o diabo não consegue tocar em quem está na presença de Deus, você está me ouvindo? Além de orar, Jesus falou que tinha que vigiar? O que é vigiar? Jesus falou, manso como a pomba, prudente como a serpente, é um pé na frente, é um pé atrás, o pecado é a única coisa da face da terra que você não enfrenta, você corre, por isso Jesus diz que precisamos fugir do pecado, como se foge da serpente, quem é que brinca com cobra? Ninguém, só aquele Richard, da televisão, mas também ele ganha dinheiro para brincar com cobra, ninguém brinca com cobra, e Jesus falou, você tem que correr do pecado, como se corre de cobra, o pecado é a única coisa, que inteligentemente você não enfrenta, você corre, o que é correr? É vigiar, se você sabe que assistir televisão, depois de meia noite, vai parar num canal de pornografia, desliga a televisão e vai deitar, se você sabe que levar o namorado ou a namorada, na porta da casa dele ou dela, vai rolar um beijo, e esse beijo a mão vai descer, despede e sai da porta da casa da pessoa, se você sabe que dá carona para a secretária do trabalho, vai rolar um clima, não dê carona para a secretária, foge, vigia, não abre brecha, fique esperto, se você ora, diga aleluia, e se mantém vigilante, diga aleluia, satanás não pode tocar em você, pode aplaudir, você lembra, sim, mommy, só... Obrigado.